Hello, everyone! A vírgula é útil quando queremos pausar antes de continuar. Adicionar uma frase que não contenha um novo sujeito. Baby bats are tiny when born, but grow up very fast. Mencionar itens separados em uma lista. Bats like to eat beetles, moths, mosquitoes and more. E usar mais de um adjetivo, uma palavra descritiva como bonito. Baby bats are tiny, scrawny and pink. Now, write a sentence using a coma, uma vírgula and improve your English.